O que há dentro de você que está causando essa resistência à substância de um alimento específico? É a maneira mais insana de consumir, acredita-se que seja moderno e científico. Eu não sei o que há de científico nisso. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo, de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Veja, as alergias se manifestam de muitas maneiras. Mas a forma mais comum de alergia, ou é na forma de erupções cutâneas, a pele ou os órgãos respiratórios são os que sofrem o maior impacto. Ou ela se manifesta na pele, ou leva algum tipo de inflamação nas vias respiratórias, e respirar fica difícil. Portanto, precisamos entender isso. Essas são as alergias alimentares. Se você é alérgico a alguma outra coisa, sabe, alguma substância química, outra coisa qualquer. Isso é uma coisa diferente. Mas essas são alergias alimentares. Isso significa que eu posso consumir o alimento, você não pode consumir. Você pode consumir um alimento, outra pessoa não pode consumi-lo. É disso que estamos falando. Determinadas alergias, nós sabemos, passam de pais para filhos. Mas isso é raro. Mas determinadas alergias podem ser claramente rastreadas. Os pais têm a mesma alergia, os filhos têm a mesma alergia. Portanto, essas alergias são essencialmente uma reação do corpo a algo contido naquela substância. Hoje em dia, estamos identificando isso. E eles estão fazendo testes elaborados. Esses testes de alergias são insanos. Não são? É um pouco louco fazer isso. Eu sei que quando se está com problemas, é preciso fazer todas as loucuras. Isso é outra coisa. Então, como lidar com as alergias? Veja, a coisa mais importante é que o corpo está resistindo a alguma coisa, ok? No yoga, olhamos para o que há dentro de você que não gosta disso. Veja, a diferença entre o sistema alopático e este é que o sistema alopático está olhando para qual é a substância química no alimento que está causando alergia. Aqui nós estamos olhando para o que há dentro de você que está causando essa resistência à substância de um alimento específico, porque é um alimento, não é um veneno. Existem muitas práticas. O próprio Shambhavi já aliviou várias pessoas de diferentes tipos de alergias, embora esse não seja o objetivo. Se você quer uma prática para esse objetivo, Shakti Shalana Kriya é uma ótima maneira de fazer isso. Facilmente, em questão de seis a nove meses, podemos resolver uma alergia. Uma maneira muito poderosa de fazer Kapalabate pode resolver, eu diria, 60% dos problemas. No mundo, 60% das alergias podem ser eliminadas se um processo adequado de Kapalabate for ensinado. Kapalabate quer dizer que as suas energias devem atingir o Kapala. Kapala significa essa parte do crânio. Suas energias devem atingir o topo. Quando você fizer Kapalabate, apenas o topo da sua cabeça deve soar. Quando você faz Kapalabate, essa parte apenas, o suor deverá escorrer por aqui, ok? Isso significa que você está fazendo Kapalabate da maneira certa. Se você fizer Kapalabate desse jeito, eu diria que de 60% a 70% das suas alergias devem definitivamente desaparecer. Do contrário, é preciso olhar para isso especificamente. E quanto às crianças que são alérgicas? Alérgicas aos pais? Isso é muito normal. Se crianças com menos de 7, 8 anos de idade tiverem alergias, que considero muito comum na América, e está se tornando bastante comum na Índia também. Se você quiser acabar com as alergias, uma coisa é retirar o leite da dieta da criança. Ela talvez não seja alérgica ao leite, mas ele está provocando isso no sistema dela de várias maneiras. Porque você está roubando o leite de outro animal e bebendo, tem um preço a se pagar por isso. No máximo até que elas tenham 2 anos e meio, 3 anos de idade, você pode lhes dar leite. Depois disso, elas não precisam mais de leite de vaca de forma alguma. E você nem sequer está bebendo leite de vaca? Você não sabe que tipo de leite está bebendo. Porque é leite de 10 milhões de animais? Tudo misturado e você está bebendo. É simplesmente insano. É a maneira mais insana de consumir. Acredita-se que seja moderno e científico? Eu não sei o que há de científico nisso. Você bebe o leite de um milhão de vacas misturado, leite de búfalo, de vaca, de todo tipo de animal. E você bebe? Você tem algum juízo na cabeça? Eu pergunto. Quando a criança precisa de leite, o leite da mãe está lá. Quando esse período acaba, não há necessidade de leite. Se você colocar bastante lentilha, leguminosas, castanhas, na vida da criança, desde cedo, você verá que elas vão crescer super saudáveis, entende? Exceto por alguns ferimentos. Eu não me lembro de quando levei a minha filha ao médico. Eu nem me lembro nunca apenas alguns ferimentos que ela sofreu por causa disso. Eu lembro que fui ao médico. Do contrário, eu nunca a levei ao médico porque a comida era bem pensada. Isso era tudo. E, se bem cedo elas desenvolverem um determinado gosto por frutas e isso e aquilo, elas crescerão com esse gosto e não vão gostar de toda essa mistureba. Portanto, se as crianças tiverem alergia, uma coisa é o leite. Outra coisa são os produtos à base de carne. Se elas forem muito, muito alérgicas, se elas são um pouco alérgicas, tudo bem. Se elas são muito alérgicas, tire produtos à base de carne. Coloque-as numa dieta com muitas verduras, castanhas e coisas assim. O sistema vai se ajustar por si só. Se elas puderem começar com uma prática de yoga o mais cedo possível, algo tão simples quanto o Surya Kriya ou o Surya Namaskar, isso poderia mudar a dinâmica do corpo muito, muito, de uma maneira que você não vai acreditar. Entende? De uma maneira que você não vai acreditar o que uma prática simples pode fazer. Foi assim comigo. Foi assim com milhões de pessoas que já vi ao meu redor.